Você já fez um portal um do lado do outro e de repente eles saem no mesmo lugar que no Nether? E aí você fica assim, mas cara, como é que eu posso fazer um Nether Hub se todos os meus portais eles são uma bagunça, eles não sincronizam entre eles e eu não sei como sincronizar portais do Nether. E todo mundo sabe que se movimentar pelo Nether é muito mais rápido já que você anda um bloco no Nether, você anda oito blocos no mundo normal. Então muita gente faz vários hubs fenomenais, fantásticos, gigantes aqui no Nether com várias trilhas específicas, vários caminhos específicos para cada portal. Porque, bom, Minecraft é um jogo vasto e que você precisa de explorar bastante para encontrar todos os biomas. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar para você passo a passo a como sincronizar portais no Minecraft Bedrock. Um aviso importante, antes de continuar esse vídeo eu gostaria muito de agradecer ao Fernando Elick e ao Vinícius Gouveia por acreditar nesse canal e por ter virado os mais novos membros ferros tchutchuca desse canal. Muito obrigado por ter virado um Quaze, eu espero que vocês tenham gostado de estar jogando com a gente. Gente, é isso e vamos continuar para o vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar a sincronizar esses portais aqui e eu vou explicar toda a lógica para vocês é mudar uma configuração. A gente precisa muito das coordenadas ativadas. Para isso você vai entrar aqui nessas opções do jogo e vai ativar aqui mostrar coordenadas. Quando você ativar vai aparecer ali no canto superior esquerdo posição e três números. Basicamente esses números aí que eles mudam toda vez que você anda é a sua localização no Minecraft. Certo? Maravilha! Bom, a primeira coisa que você tem que compreender sobre os portais é que você apenas consegue sincronizar direitinho o portal se ele está em um número divisível por oito. Como assim? Está vendo ali aquele 49, aquele 71 e o 21? O 49 é a posição X que você está. O 71 é Y e o 21 é Z, tá? Esquece isso por enquanto, eu vou facilitar a sua vida. O que você precisa de fazer é pegar o 49, que é o primeiro número, e o 21, que é o terceiro número, e achar números divisíveis por oito. Você não precisa de estar preocupado com aquele número do meio ali, que no caso é o 71. Então vamos lá aqui, ó. Para a gente achar, você pode pegar uma calculadora aí, ou você pode fazer de cabeça, para mim tanto faz. Bom, 49 dividido por oito vai dar 6.125, ou seja, não é divisível exato por oito, né? Então a gente precisa de encontrar o número que é. No caso, o número mais próximo é 48. 48 dividido por oito dá seis. Acertou, miserável! Dessa vez, acertou mesmo. Então eu preciso de encontrar aqui, ó, o 48, que é exatamente nessa linha aqui, ó. Se eu andar aqui, eu só vou mudar ali, ó, o último número e não vou mudar o primeiro número. Então eu vou fazer um portal que esteja nessa linha aqui, ok? Maravilha! Agora que a gente chegou no primeiro número divisível por oito, a gente tem que chegar no terceiro número divisível por oito também, tá? Então aqui no caso, 20 dividido por oito vai dar 2,5, ou seja, não é inteiro. Então não é muito indicado fazer um portal aqui, certo? Então, ou a gente vai para 24, que é o número divisível por oito, ou a gente vai para 16. Ah, Dilma, mas como é que eu sei quando tem números gigantes qual que é divisível e qual que não é? Bom, é só você ir somando mais dois. Vamos supor que você tenha aqui, ó, mil e vinte e quatro dividido por oito vai dar cento e vinte e oito. Parabéns, Dilma, ótimo exemplo. Vamos supor que você tenha mil e trinta e quatro dividido por oito vai dar cento e vinte e nove e vinte e cinco. Aí, beleza. Vamos supor que você quer encontrar o número mais próximo de mil e trinta e quatro que seja dividido por oito. Como está dando cento e vinte e nove vírgula vinte e cinco, é mais fácil você ir para baixo. Se der cento e vinte e nove vírgula cinco, por exemplo, você pode ir para cima ou ir para baixo. Como assim deu ir para cima ou ir para baixo? Você vai pegar o mil e trinta e quatro e vai diminuir dois. Vai dar mil e trinta e dois. Você vai dividir por oito. E agora sim você achou um número inteiro, o cento e vinte e nove. Compreendeu? Tá. Vamos lá que eu vou te mostrar aqui na prática. A gente está aqui no quarenta e oito e vinte e quatro, exatamente nesse bloco aqui, é o quarenta e oito e vinte e quatro. Então, a gente pode fazer um portal exatamente nessas coordenadas aqui, que são cem por cento divisíveis por oito, que vai dar tudo certo. Então, eu vou fazer aqui um portal aqui. Esse portal pode ser só de dois. Eu fiz o de três. Como a gente tinha mais outros dois portais, provavelmente a gente vai aparecer no mesmo lugar, mas guardem. Quarenta e oito e vinte e quatro. Aqui, a gente apareceu no mesmo lugar. Mas a gente quer sincronizar aquele portal ali exatamente com as coordenadas dele aqui no Nether. Então, quarenta e oito dividido por oito vai dar seis. Então, a gente precisa de vir aqui até o número seis. Beleza. E vinte e quatro dividido por oito vai dar três. Então, a gente precisa de ir no número três, que vai dar exatamente aqui, onde eu estou. Bom, o setenta e um, setenta e nove que está aparecendo ali, ele não importa. Por quê? Porque assim que você gera o portal, o Nether vai tentar encontrar algum lugar que esteja vazio, mais próximo daquele número ali, para conseguir abrir o seu portal, tá bom? Então, eu vou fazer aqui exatamente nesse lugarzinho aqui um portal, que a gente vai abrir. E se tudo estiver certo, a gente vai sincronizar exatamente com aquele portal que a gente fez. Ó. Não sincronizou, porque tinha outros portais aqui perto. Então, a gente vai quebrar esse portal aqui. A gente vai retirar. Maravilha. Vou até tampar aqui, senão o toque ele ataca. E eu vou retirar esses aqui. Pode ficar tranquilo que eu vou ensinar para vocês a como sincronizar portais perto, um do outro, tá? Então, eu vou entrar aqui. Eu já apareci nesse aqui, eu não apareci nesse aqui. Então, já é um ótimo caminho, tá? Então, eu vou retirar esse aqui também, para não dar nenhum problema de sincronização. Beleza, ó. Agora, vamos supor que eu quero abrir um que seja um pouco mais longe aqui, ó. Então, eu vou escolher a camada 48, que eu sei que ela já é divisível por 8. Mas agora, a gente precisa de achar alguma que é divisível por 8 também, que é a 80, né? Eu vou andar mais um pouquinho aqui. 80. Maravilha. Então, nesse bloco aqui, eu sei que é divisível. Vou pegar aqui. Vou fazer mais um portal. Não importa se é o bloco do meio, se é o bloco desse lado, se é o bloco desse lado aqui. Importa ser um desses blocos que vai ativar o portal divisível por 8, tá? E não importa se o portal está mirado para lá ou para cá. No caso, o nosso está mirado para cá, né? Eu vou ativar aqui e guardem 48 e 80. Beleza. Eu vou spawnar nesse aqui, mas agora a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Eu estou aqui no... Espera aí que eu entrei nele sem querer. Vamos voltar lá. Beleza. 48 e 80, né? Então, aqui, ó. 48 é 6. 80 é mais para cá. Maravilha. Então, eu vou fazer um portal, acho que exatamente aqui. Então, eu vou fazer um portal exatamente aqui, ó. E como eu disse, a gente andou um tanto lá e aqui é um portal exatamente do lado do outro, né? Eu vou acender ele e se tudo der certo, eu vou aparecer no lugar certo. Maravilha. Aparecer aqui. Agora, eu vou entrar naquele lá, eu tenho que aparecer no outro, do lado. Beleza. Se eu entrar nesse aqui, eu tenho que aparecer nesse aqui. E agora, se eu entrar nesse outro, eu tenho que aparecer naquele do lado. Maravilha. Aparecer naquele do lado. Então, tá certinho, tá? Tá. Beleza. Agora que a gente já sincronizou e você já entendeu mais ou menos como funciona, eu vou voltar lá no mundo, porque eu quero ainda passar algumas dicas para você. Bom, eu vou dar uma voada aqui para bem longe desses portais ali. Nossa, deu um bug de gancho aqui, ó. Ai, Mojang. Ai, Mojang. Para não interferir com aqueles portais que eu criei lá atrás. E vou criar um portal bem longe aqui, porque eu quero mostrar uma coisa muito bizarra para vocês. Aqui, ó. Achei um bom lugar no menos 120, 480. Então, eu vou abrir um portal exatamente aqui. E vocês vão perceber o seguinte, ó. Eu vou sincronizar. E não necessariamente eu vou chegar no menos 15, 60, tá? E isso vai acontecer porque quando você cria um portal aqui do mundo normal e você vai para o Nether, ele não necessariamente cria no lugar certo, tá? No lugar proporcional certinho. Então, para quando você está sincronizando vários portais um perto do outro e você cria um portal no mundo normal e outro do Nether é gerado porque você entrou nele, é importante que você verifique se ele está no lugar certo e se ele não tiver, é só você arrancar ele, colocar no lugar certinho, entrar e sair que vai dar tudo certo. Então, eu vou entrar aqui e... Bom, sincronizei com esse aqui, tá? Aí, o que poderia acontecer se não tivesse nenhum portal aqui é simplesmente spawnar um portal no lugar errado. Então, o que a gente tem que vir aqui é ir no menos 15. Espera aí, menos 15 é para lá mesmo. Aqui, ó. Menos 15 e 60. Então, a gente andaria até chegar no 60, que dá aqui, exatamente nesse bloco aqui. Então, aqui eu vou abrir um portal e, se tudo der certo, vai sincronizar aqui, ó, com esse portal que a gente fez porque ele está no lugar certo. Agora, para voltar e pronto, aparecemos aqui nesse portal que estava no lugar certinho. Ou seja, quando você for criar o seu Nether Hub e sincronizar portais, você tem que levar duas coisas em considerações. A primeira é se aquele número do local onde você está fazendo o portal, é se ele é divisível por 8. Lembra sempre de focar aqui, ó, no primeiro número, ali, que no caso é o 60, e no último número, que no caso ali é o 126. E a segunda é que nem sempre os portais gerados no Nether estão na posição certa. Então, garantem que eles estão ali nas coordenadas certas para poder você criar outros portais perto e eles não começarem a quebrar, tá? Eles funcionarem certinho. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho